Antes era apenas uma criança que guardava dentro de si a essência da infância. Era só um menino que gostava de brincar, mas às vezes o tempo é meio impiedoso por passar tão depressa. E lá se vão os anos e o menino se tornou um rapaz que se apaixonou e escolheu a mulher que geraria a maior bênção e o maior presente da sua vida. Ah, aquele menino se tornou pai. A missão mais linda que um homem pode exercer aqui na Terra. Muito além de gerar um filho, é criar a extrema maturidade de ser bom exemplo. De preparar seus filhos para seguirem futuramente seus próprios caminhos, levando consigo todo o aprendizado e sabedoria dada pelo pai. Dada por você. Bem, o dia dos pais está chegando. E segundo a história, a origem da data da comemoração aconteceu no ano de 1953, quando um publicitário chamado Silvio Buerig importou a ideia dos Estados Unidos. O primeiro dia dos pais brasileiro foi realizado em 14 de agosto, coincidindo com o aniversário de São Joaquim, que é considerado o patriarca da família. Mas é claro que não devemos lembrar de você somente nesta data especial. Afinal, você é pai todos os dias e será por toda a eternidade. Porque o laço que existe entre o pai e filho não deve se romper e sim se fortalecer. Certamente, este ano, muitas famílias irão comemorar o dia dos pais de uma forma diferente, devido à pandemia do coronavírus que o mundo vivencia há pelo menos oito meses. Os abraços ficarão para depois, mas nada que impeça o olhar de longe, que mesmo distante demonstrará o carinho e o amor de sempre. Na verdade, o que é o amor de um pai comparado com as situações difíceis que muitos estão enfrentando no dia a dia? O amor que tudo supera, que tudo suporta. O amor que se preocupa, cuida, mima e ama incondicionalmente. Já parou para pensar o tamanho da importância que sua vida e sua presença como pai tem o poder na vida daqueles que você gerou? Não importa o que aconteça daqui em diante. O foco sempre será o hoje, o agora. Que tipo de pai você é? O que você tem proporcionado para os seus filhos? Gerará bons frutos e boas sementes? As respostas estão dentro de você. Sempre que olhar para os seus filhos, para a família que você construiu, abra o seu coração. E todos os dias, redescubra a sua vocação e sua missão, na família e na sociedade. Ser pai é doar-se, é ser amor, é entrega total, é vocação. Ainda que algumas pessoas não tenham o que comemorar, esse dia é especial na vida de muitas outras. Parabéns também às mães que fazem papel duplo. Pai, saiba que você é preciosidade, o maior tesouro que o universo proporcionou. Quero desejar um feliz dia dos pais para o meu esposo, Luciano de Moraes. Meu amor, muito obrigado pelo pai lindo, maravilhoso e responsável que você é com o nosso João Lucas. Feliz dia dos pais, tio Luciano. Parabéns aos pais que já partiram e não se fazem mais presente em nosso meio, mas continuam guardados em nossos corações e para sempre em nossas lembranças. Parabéns aos pais de primeira, segunda e terceira viagem. Tenha sempre isso com você, que ser pai é algo que ultrapassa o sentido de gerar um filho, é expandir o maior ato de amor que a humanidade pode receber, o amor de um pai. Que seu dia seja marcado com alegria, afago e muito carinho. Você merece. Ah, você merece muito. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos heróis de verdade.